Encontre a área achurada, sendo que o quadrado está inscrito em uma circunferência, eu tenho um quadrado aqui dentro, de raio 3 raiz de 2. E agora, professor, concorda comigo que a área achurada é essa daqui, essa daqui, essa daqui? E essa área corresponde a 3 quartos, certo? A 3 quartos de quê? Da área do círculo, que vai ser π vezes r², e aí é que está, o r vale 3 raiz de 2, que é o raio do círculo que ele falou, que é 3 raiz de 2² menos a área do quadrado, certo? Só que a área do quadrado, eu não sei quanto ela vale. Vou até colocar aqui a área do quadrado, porque eu não sei quanto mede esse lado desse quadrado. E aí o primeiro passo é achar esse lado desse quadrado. Eu vou fazer o quê aqui? Vou fazer um triângulo retângulo aqui, beleza? E a gente vai usar o nosso amigo Pitágoras. Vou chamar aqui de x e aqui de x também, fechou? Então aqui vai ficar o quê? A hipotenusa ao quadrado, que é 3 raiz de 2², é igual a x² mais x², fechou? Que é igual à soma dos quadrados catetos. 3² dá 9, 9 vezes 2 vai ficar 18. 18 é igual a 2x². Agora ficou fácil, porque o 2 vai passar dividindo, vai ficar 9 é igual a x², e aí eu tenho que x é igual a 3. Fechou? Então eu já sei que o x aqui é 3. Então se aqui é 3, aqui também vai ser 3. E o lado do quadrado vai ser 6. Então aqui eu já posso, ao invés de colocar a área do quadrado, eu já posso colocar 36, que é 6, que é o lado do quadrado ao quadrado. Fechou? Então vamos ao que interessa aqui. aqui vai ser 3 quartos, que multiplica. Aqui a gente já fez, inclusive, 3 saiu de 2 ao quadrado, 18. 18π menos 36. Fechou? E essa é a nossa resposta. dá para a gente melhorar um pouco, né? Dá para multiplicar aqui por 3. 18 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 54, né? Vai dar 54. Então aqui vai ficar 54π menos, aqui vai dar 90, 108. 108. Tudo isso sobre 4. Aí eu estou trabalhando com o quê? Ele não fala se é centímetros, né? Enfim, vou colocar aqui unidade diária. Essa é a nossa linda resposta. Bacana?